Deus trouxe você aqui só para chegar, para você entrar naquela porta, módulo igreja, entrou, não, é para a gente sair daqui ó, ser luz do mundo, o negócio é radical, não é mais ou menos não, vou pôr meia luz, não dá, não dá, você vai ser, põe o farol baixo, você é farol alto cara, chegou, as terras, os demônios olham para você, os caras saem correndo, é para isso que foi feito, não foi feito para outra coisa, não, é porque eu, não, você não existe cara, eu não existo, não é para a gente existir, é para Cristo existir na gente.